Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF, o assunto escolhido para hoje são exercícios que você vai fazer em qualquer lugar, pediram já, pô, o que eu posso fazer de aquecimento? Então nós vamos dar uma variação de polichinelos, até o pessoal brinca, polichinelo, poli tamanco, poli havaiana, poli sandália, poli salto alto, aí você bota o nome que você quiser, mas aí vai uma variação de exercícios que você vai poder fazer 10 minutos. Eu vou demonstrar aqui 30 segundos cada exercício, vou fazer 15 segundos devagarinho e vou estar explicando aí para vocês a execução de cada um deles. Então está aí, 10 minutos, aquecimento em 10 minutos e 10 variações de polichinelo. Segue aí. O primeiro exercício é simples, todo mundo já fez ou viu alguém fazendo nessa vida um polichinelo. Consiste simplesmente, eu abro e fecho as pernas e subo e desço meus braços, toco a mão em cima e toco a mão. Eu bato o sentido e subo os braços, bato o sentido e subo os braços e abro as pernas e executo ele de forma contínua. Eu tento tocar só as pontas dos pés sem tocar os calcanhares e mantenho o exercício lá pelo tempo que for conveniente a execução. O segundo exercício, provavelmente você já ouviu falar, o nome que eu conheço isso é como politamanco. E também não deixa de ser uma variação de polichinelo. Consiste em eu cruzar as pernas de forma longitudinal, ou seja, para frente e para trás. E subir e descer meus braços também de forma longitudinal, ou seja, para frente e para trás. Você vê na execução, alternando os dois juntos, perna para frente e outra para trás, um braço para cima e outro para baixo. Alternando, quando eu subo a perna direita, eu subo o braço esquerdo. Quando eu subo a perna esquerda, eu boto para cima o braço direito. Terceira variação, eu abro e fecho minhas pernas de forma lateral, ou seja, para um lado e para o outro. E subo e desço os meus braços de forma longitudinal, ou seja, para frente e para trás. Ou simplesmente para cima, mas passando pela frente. Você vê aqui, eu abro e fecho as pernas, e subo e desço os braços. Quando um está lá em cima, o outro braço está ali embaixo. Abre e fecho de forma contínua, e eu tento manter sempre o toque apenas das pontas dos pés, sem tocá-los com o calcanhar. Assim, eu exercito bastante as minhas panturrilhas e mantenho o exercício de forma bem ativa, tanto os membros inferiores, como os membros superiores. Na quarta variação, eu começo a misturar os polichinelos, politamancos e polissandálias. Eu cruzo as pernas de forma longitudinal, ou seja, para frente e para trás, e subo e desço os meus braços de forma lateral, ou seja, para os lados. Eu abro e fecho os braços pela lateral, toco a mão em cima. Então, mantendo sempre aquela ideia, tocando apenas a ponta dos pés no chão, sem tocar os calcanhares, e movimentando os braços juntos de forma harmônica. Quando um vai para frente, as pernas vão para frente e para trás, os braços tocam-se lá em cima e descem. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois. Mais uma variação do exercício, onde eu vou abrir e fechar as pernas, ou seja, eu não cruzo elas, eu só abro e fecho elas de forma lateral, ou seja, para um lado, uma perna, para o outro, a outra, abrindo e fechando, e subindo e descendo meus braços de forma paralela, ou seja, os dois alinhadinhos e juntos. Então, na execução, eu continuo tentando tocar apenas a ponta dos pés, sem tocar os calcanhares. E de forma contínua, eu executo. Abre e fecho e subo e desço os braços juntos. Quando eu estou com as pernas fechadas, eu estou com os braços para baixo. Quando eu estou com as pernas abertas, eu estou com os braços no ponto mais alto. Abre e fecho. Abre e fecho. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Galera, eu sei que estou no meio do aquecimento de vocês, só uma pequena pausa aí, dá uma respirada, aproveita esse tempo, clica em gostei e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Vamos embora, continuar? Pode ir. Nessa próxima variação, ele consiste em cruzar tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. As pernas, eu cruzo de forma longitudinal, ou seja, quando um pé vai para frente, ele transpassa o outro, enquanto o outro vai para trás, se cruzando os pés frente e trás, frente e trás, e os braços eu abro e fecho cruzando. Tal, quase como se eu fosse cruzar os braços. Eu cruzo e abro, cruzo e abro, cruzo e abro, cruzo e abro, cruzo e abro. Observe que toda vez que o meu pé direito está na frente, meus braços estão abertos. Toda vez que o pé esquerdo está na frente, meus braços estão fechados. Então, de forma harmônica, eu faço os dois juntos, abro e fecho, abro e fecho, abro e fecho, abro e fecho, abro e fecho. Cruzo as pernas, cruzo os braços, cruzo as pernas, cruzo os braços. Um, dois, um, dois. Esse exercício ficou um pouquinho diferente. Imagina que as pernas estão em forma de uma corrida estática, onde eu subo as pernas na altura do quadril. Olha só, um, dois, subindo o joelho. Subo o meu joelho na altura do meu quadril e meus braços trabalham como se estivessem dando socos jab diretos, socos retos. Quando eu subo o joelho direito, eu boto para frente o meu golpe da mão esquerda. Quando eu subo com a perna esquerda, eu jogo para frente o meu braço direito. Em X, perna direita, braço esquerdo, perna esquerda, braço direito. Bastante simples, um pouco diferente dos outros, mas ainda bastante simples e fluido. Essa próxima variação, eu vou abrir e fechar minhas pernas, como se fosse um polichinelo. Então, eu abro e fecho minhas pernas de forma lateral e meus braços, imagine que é o soco do lango-lango, onde eu jogo os dois braços para frente e trago os dois juntos em retenção ao corpo. Então, eu jogo os dois braços para frente e trago os dois juntos em retenção com o corpo. Então, olha só, quando eu estou com as pernas fechadas, eu estou com os braços colados ao corpo. Quando eu estou com as pernas abertas, eu estou com os braços esticados no meu golpe do lango-lango. Então, fecha, fecha os braços, abre as pernas e projeta os braços. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Mais uma variação. Lembra do politamanco, onde jogava uma perna para frente e a outra para trás? Ou seja, cruzando as pernas de forma longitudinal para frente e para trás. E eu subo meus braços e desço junto ao corpo. Eu subo os braços para frente e desço dobrando os cotovelos. Não estou com os braços esticados, estou com os braços dobrados. Então, enquanto uma perna à esquerda está na frente, meus braços estão lá em cima. Quando a perna direita está na frente, meus braços estão recolhidos junto ao corpo. Então, cruza um braço, pé na frente, braço em cima. Descruza quando aquele pé está atrás, os braços estão embaixo. E eu faço isso de forma fluida também, sempre tocando apenas a ponta dos pés no chão. Apoia sem apoiar o calcanhar, o calcanhar. O último exercício pode ser um dos mais complexos de executar. Consiste em eu afastar as pernas e fazer um agachamento, tocando as mãos no chão. Veja que as pernas é um pulinho, agacha, um pulinho e junta as pernas. Um pulinho, agacha, um pulinho e junta as pernas. E os braços, ele toca o chão quando eu faço o agachamento e toca uma mão junto com a outra de forma lateral, como se fosse um polichinelo. É quase um polichinelo junto com o agachamento. Então, agacha, polichinelo. Agacha, polichinelo. É bastante simples, mas tem a dificuldade de ter que fazer um agachamento no meio do caminho. Agachou tocando o solo de forma lateral, ou seja, ao lado dos pés pela parte de fora e tocou a mão lá em cima uma com a outra. Polichinelo com o agachamento. E no décimo, você mistura tudo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Há uma variação que qualquer um de vocês pode fazer em qualquer lugar, sem necessidade de nenhum equipamento. Hoje eu vou ficando por aqui. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. E se inscreve, curte, compartilha. Por hoje eu vou ficando aqui. Até a próxima.